O E O E O E O Estou maluco, estou pirado Desde a hora em que vi Aquele fio dental No lugar de um biquíni Coraçãozinho à frente Com dois sinhos amarelos Foi a loucura que vi Na palha de carcabelos Agora a toda hora Só vejo o fio dental E deram-lhe o sonho Sonho e acordo a bater mal Fico a rasca, fica a rasca E tal, já foste Fico a rasca Fico a rasca Minha tensão soube a vinte e tal Fico a rasca Fico a rasca Eu só vejo o fio dental Fico a rasca Fico a rasca Minha tensão soube a vinte e tal Fico a rasca Fico a rasca Fico a rasca Eu só vejo o fio dental Fico a rasca Eu só vejo a rasca Tô na louco, tô pirata Desde a hora em que vi Aquele fio dental No lugar de um biquíni Coraçãozinho à frente Com dois vinhos amarelos Foi a loucura que vi Na panha de carcabelos Agora a toda hora só vejo o fio dental E durante o sonho sonho e acordo a bater mal Fica rasca, fica rasca E tal, já foste! Fico a rasca Fico a rasca Minha tensão sobe a vinte e tal Fico a rasca Eu só vejo o fio dental Fico a rasca Minha tensão sobe a vinte e tal Fico a rasca Fico a rasca Eu só vejo o fio dental O fio dental